Música 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 Vídeo continuação pessoal RS122 KM 101 e meio 10 horas 41 minutos 10 e 41 19 graus Chegando aqui no pedágio Aqui de Flores da Cunha Hoje dia 8 de dezembro de 2023 Daqui a 18 km a gente vai estar chegando no destino final Que é lá nesse tal de Anaheque Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caxias do Sul, Porto Alegre. Eu não vou por esse caminho que está mandando aí não. Eu vou perguntar aqui. Eu vou perguntar aqui, né? Já mudaram as macros. Eita! Bora lá, pessoal. É, a entrada era ali mesmo, aonde a Dona Guga estava mandando entrar. Agora ele falou que eu vou ali na frente, retorno e entro aqui. Continua na LS122 por um quilômetro. Uma estradinha que tem uma estradinha que tem aqui na frente. Aí ele falou que eu podia passar por cima aqui, eu falei, não vou cruzar a pista não, porque é complicado, né? Você cruza a pista aí com a carreta dessa aí, a carreta dá um pepino aí, desce um doido aí a milhão por hora, pronto. Aí já está feita atrapalhada pra gente. Caxias do Sul 12, Farroupilha 32, Nova Petrópolis 51. Quero arrumar um lugar pra fazer manobra aqui. Em 300 metros, vire à esquerda em direção a RS122. Vire à esquerda em direção a RS122 e depois vire à direita na RS122. Vire à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau. Em 200 metros, continue em frente para permanecer na RS-122. Continue em frente para permanecer na RS-122. Em 500 metros, vire à direita na Rua Jacobi Matana. Em 300 metros, vire à direita na Rua Jacobi Matana. Vire à direita na Rua Jacobi Matana. Continue na Rua Jacobi Matana por 1 quilômetro. Vire à direita na Rua Jacobi Matana. Vire à direita na Rua Jacobi Matana. Vire à direita na Rua Jacobi Matana. Em 400 metros, vire à direita na estrada para Caxias do Sul. Vire à direita na estrada para Caxias do Sul. Eles falaram para mim que aquela rodovia onde eu manobrei lá também dava para ir, mas tem uma obra ali, então está atrasando tudo. São Cristóvão, 1949, a igrejinha de 1949. Aí mandou ir por aqui mesmo, mas é mais fácil. Então bora lá, né? Vamos que vamos. Isso aqui é uma estrada vicinal. Estrada vicinal, pessoal, é a prefeitura que comanda. É a prefeitura que organiza tudo. 11 horas 9 minutos, pessoal. 11 e 9. 122 lá em cima. Dizem que tem uma ponte lá que eles estão reformando a ponte. Dizem que está travado as obras lá. Sabem que eu parei para perguntar. Imagina se eu vou. Ia chegar no cliente só de tarde. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estrada Velha Caxias do Sul. Continue em frente na Estrada Velha Caxias do Sul. São Gotardo, entrada aqui, ó, às direitas, estrada de terra. Continue na Estrada Velha Caxias do Sul por 800 metros. Pelo jeito, pessoal, onde eu tô indo também não pega internet, viu? É, só pelo jeito onde eu tô indo já tá dando pra imaginar. 400 metros, vire à esquerda. Posso tá enganado, mas... Vire à esquerda. Gente do céu. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Continua por 5 km. Tem hora que dá medo, viu? A noite eu já não entrava aqui, não. Nem, não entra mais. Depois dos perrengues que eu andei passando aí... Tchau. 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 Santa Bárbara São Caetano Praze Direita BR116 Siga lá adiante Eita garganta Fazer equitada Tô vendo umas curvinhas aqui No GPS que tá me dando medo Tô vendo uns caracol aqui Pelo GPS que tá me dando medo Tô vendo uns caracol aqui Tô vendo uns caracol aqui Tô vendo uns caracol aqui Tchau, tchau. Tchau. Tem uma vilinha lá embaixo, ó. Será que essa daí, que é a tal da Anarec? Tudo isso aqui, pessoal, porque a ponte da 116 também tá quebrada, viu? Tem que fazer tudo isso aqui porque a ponte da BR-116 não tá passando caminhão. Carregado não sobe aqui não. Carregado com chuva, se parar aqui não sai mais. E se encontrar com outro descendo e a gente subindo, já era. Se parar ali na curva não sai mais. Tchau. 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 A BR-116 ali, ó. Tchau. 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 O vizinho está à direita. 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 O vizinho está à direita.